O Hotel Pikes de Ibiza é um dos hotéis mais famosos não só da Espanha, mas de toda a Europa. Principalmente por ele ter hospedado muitos artistas, como por exemplo o Freddie Mercury. E também por ser um lugar de festas muito grandes, cheio de pessoas ricas, regadas de álcool e tudo o que vocês possam imaginar. Tudo que tem direito. O dono do Pikes Hotel sempre foi o famoso Tony Pike. Até que em 1998, o hotel passaria para as mãos de um esportista, diretor de documentários e investidor chamado Enrico Forte. Também conhecido como Chico e até de Kiko Forte. E talvez esse hotel realmente tivesse passado pelas mãos de Chico se não fosse uma grande tragédia. O assassinato de Dale Pike, filho de Tony Pike em Miami, que era o dono do hotel. E o principal suspeito desse crime era o Chico Forte. Como vocês podem ver, é um caso cheio de mistérios, pontas soltas e que faz até hoje as pessoas se perguntarem se o Chico é culpado ou vítima de uma grande conspiração. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. E eu já queria começar pedindo, se você quiser acompanhar tudo, o meu Instagram está aqui embaixo, que é Erika com K, Miranda com S no final. E por lá eu estou sempre postando qualquer atualização, novidade, qualquer coisa está lá ou no do Casos Reais também. E é muito importante que se você estiver escutando, você interaja de alguma forma no podcast, seja dando uma nota para a gente, seja deixando um comentário. Isso é muito importante para que a plataforma consiga te enviar novos episódios e ver que você gosta do Casos Reais. De novo, qualquer sugestão de novo episódio, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br O link está sempre na descrição e como sempre, todas as informações sobre o caso foram tiradas de reportagens e artigos italianos que a gente checou cada um. Além da reportagem, o The Case Against Enrico Forte da Erin Moriarty pela CBS News. Então agora, vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso Enrico Forte e o assassinato de Dale Pike. Enrico Forte, também conhecido como eu falei para vocês, Kiko ou Chico Forte, nasceu em 8 de fevereiro de 1959, no município de Trento, na Itália. Trento é uma cidade de um pouco mais de 100 mil habitantes, que fica no norte da Itália e é bem cercada por natureza. Ele era filho de Maria e Aldo Forte, então o Chico sempre foi muito ligado aos esportes. No ensino médio, ele jogava beisebol no Centro Universitário Esportivo de Trento e quando ele acabou a escola, ele se matriculou no Instituto Superior de Esporte, que fica na cidade de Bolonha. Em 1979, aos 20 anos, o Chico começou a praticar windsurf, que é a prancha à vela. E ele começou a praticar com um campeão mundial nesse esporte, chamado karkhand stick. E a partir daí, ele se tornou apaixonado pelo mar e começou a competir. Um ano depois, em 1980, ele participou de vários campeonatos europeus e mundiais. Em 81, ele ficou em primeiro lugar na Eurofamboard Cup e seguiu ganhando muito destaque em vários outros campeonatos. Em 82, ele até recebeu uma bênção do Papa por ele ter ficado em quarto lugar no campeonato Giro da Itália de windsurf. Entre 82 e 84, o Chico até começou a dar aulas de surf na Itália e na Espanha. E ele não era apenas fã de esportes marítimos. O Chico também esquiava e, no ano de 83, ele e um amigo foram os primeiros a descer esquiando o Monte Bondone, na Itália, que é uma montanha de 2.180 metros de altura. Gente, é muito alta. Ele acabou virando um grande professor e competidor de surf e até participou das Olimpíadas do Japão em 1985, com 26 anos. E nessa Olimpíada, ele ficou em 25º lugar de 64 competidores. E foi convidado por alguns dos maiores surfistas do mundo para um ano de treinamento no Havaí. Mas a carreira esportiva do Chico acabou sofrendo uma mudança drástica quando, em 1987, ele sofreu um acidente de carro. Com isso, ele não conseguiu mais competir no windsurf. Isso acabou fazendo com que ele fosse obrigado, como vocês podem imaginar, a mudar o rumo de sua vida. Então, aos 28 anos, ele virou produtor de filmes de esportes radicais, como windsurf, snowboard, surf, skate e vários outros esportes marítimos. E como ele virou um especialista, ele passou a escrever muitos artigos em revistas de esportes aquáticos. Até que, em 1989, aos 30 anos de idade, ele virou editor-chefe da revista Windsurf Itália. Então, ele acabou virando uma figura pública de muito destaque no surf, participando de vários programas de televisão e até chegou a criar um festival italiano de windsurf. Em 1990, o Chico criou uma produtora audiovisual e um programa também, chamados Hang Lose. E nessa época, ele se mudou para onde? Miami, Flórida, onde estou nesse momento, onde moro. E ele estava trabalhando com essas produções audiovisuais, também com imóveis. Ele estava fazendo vários empreendimentos. Ele estava abrindo vários tipos de outros meios de fazer dinheiro. Ele também se casou com a norte-americana Heather Crane e eles tiveram três filhos. A Savannah, em 94, a Jenna, em 96 e Francesco, em 98. E também foi em 98 que tudo mudaria mais uma vez na vida do Chico. Mas agora, não por causa de um acidente ou do meio esportivo, e sim por conta de um crime. Tudo começou quando, logo que ele se mudou para a Flórida, o Chico conheceu um vizinho alemão chamado Thomas Knott. Esse Thomas, ele era um investidor que tinha a má fama de não ser muito honesto ali nos seus negócios. Mas mesmo assim, os dois viraram colegas ao terem em comum esse interesse em investimentos. Então, o Thomas começou a apresentar para o Chico várias pessoas influentes, que poderiam ajudar ele a enriquecer ainda mais. Em 97, o Chico resolveu fazer um documentário investigativo sobre um recente caso criminal na Flórida, naquela época, que era, adivinhem, o homicídio do estilista italiano Gianni Versace. Sim, o fundador da marca de luxo, o Versace, que a gente já trouxe esse caso aqui no Casos Reais. Então, se você ainda não escutou o caso do Gianni Versace, desce um pouquinho aqui ou pesquisa que você vai encontrar, tá bom? Mas vamos resumir. O que aconteceu com o Gianni Versace? Ele foi executado em 97 com dois tiros na cabeça e a polícia de Miami tinha um suspeito que era chamado Andrew Cunana. E dias depois da morte do Versace, esse Andrew foi encontrado morto por um tiro da mesma arma que matou o Versace. Mas a perícia determinou que o Andrew teria tirado a própria vida. Enfim, o que tem a ver o Chico com esse caso, né? O Chico, ele começou a escrever um documentário que era sobre esse caso. Seu vizinho e amigo Thomas colocou ele em contato até com os detetives do Caso Versace. E esses detetives compartilharam algumas cópias de documentos oficiais. Mas esse documentário que recebeu o nome de O Sorriso da Medusa era como se fosse uma teoria da conspiração sobre esse caso do Versace de que a polícia estaria criando pistas falsas e usando o Andrew Cunanan, que foi a pessoa que tirou a vida do Versace, como um bode expiatório para poder acobertar ali o real culpado na morte do Versace. Mas isso, gente, era só uma teoria e vale ressaltar que o documentário mesmo só ficou conhecido na Itália. Então ele não teve nenhuma proporção grande, não era uma teoria realmente boa, importante de se seguir, sabe? Era só uma coisa que ele criou da cabeça dele. E as únicas traduções que tinham para esse documentário era para francês, era italiano, feito italiano, e para francês, ou seja, não chegava nem nos Estados Unidos. Acabou nem impactando os Estados Unidos. Enfim, só para dizer, porque se realmente algo aconteceu com o Chico por causa desse documentário, é um pouco improvável, porque se o Chico fez um documentário italiano falando sobre a polícia de Miami, como é que a polícia de Miami poderia se sentir ameaçada com um documentário que não tinha nem tradução para o inglês? Entende? Enfim, então esse documentário não teve proporções grandes. Mas ainda naquele ano, em novembro, o mesmo vizinho, Thomas, teria arrastado o Chico para um novo investimento. A compra do Pikes Hotel, em Ibiza, na Espanha. E esse, como eu disse para vocês, é um hotel de luxo, muito famoso em Ibiza, e conhecido por atrair muitos artistas, e por ser um lugar de festas enormes, com drogas, álcool, pessoas famosas, enfim, tudo. O Pikes Hotel já foi até cenários de clipe, de música, e também foi onde o Freddie Mercury deu uma festa lendária de aniversário de 41 anos, que foi uma das maiores e mais ricas festas que o hotel já viu. O dono do Pikes Hotel era um inglês muito famoso chamado Tony Pike, de 64 anos. O hotel foi fundado por Tony Pike em 1980. Mas lá no fim da década de 90, ele começou a ter problemas de dívidas. E como ele também estava doente, o Tony resolveu vender o hotel. Então, o Thomas Knotts aproveitou que o Tony Pike estava em Miami e apresentou ele para o Chico Forte, como um possível comprador do hotel. E falou que o Chico faria o lugar enriquecer muito. O Tony, claro, gostou da ideia, aceitou vender o hotel por até menos do que ele valia e eles continuariam ali conversando por todo o final de 97, até darem início ao processo de venda em janeiro de 98. Esse processo de venda ainda continuou em fevereiro e é nesse mês que tudo ia começar a dar errado. Como o Tony morava na Europa, ele precisava voltar para Miami para poder acertar algumas coisas com o Chico sobre a venda. Mas ele estava doente naquela época. E os médicos diziam que ele não viveria por muito mais tempo. Ele até chegou a reservar suas passagens, mas faltando poucos dias, ele adiou a sua ida e mandou o seu filho no seu lugar. Seu filho era o Dale e ele tinha 42 anos, morava na Malásia e era bem parecido com o pai fisicamente. Antes de viajar, o Dale mandou uma mensagem para uma namorada dizendo que ele estava feliz com essa viagem. O Dale, ele adorava música e também cinema e parecia muito animado em conhecer o Chico, que era produtor e diretor. Mas tinha um problema. O Tony ligou para o Chico e falou que o Dale se meteu em umas encrencas na Malásia, que a gente não sabe exatamente quais foram. E ele não só precisava sair do país, como também precisava de dinheiro para a passagem de avião. O Chico, ele topou ajudar, ele pagou a passagem do Dale e até se ofereceu para buscar ele no aeroporto de Miami. Então o Dale, ele chegou na cidade no dia 15 de fevereiro e o Chico foi buscar ele com o seu carro. O voo tinha atrasado uma hora e o Chico estava um pouco ansioso, porque ele precisava buscar o seu sogro às 20 horas em um outro aeroporto na cidade de Fort Lauderdale, que fica a 40 quilômetros de onde ele estava, em Miami. De acordo com o Google Maps, esse trajeto do aeroporto de Miami até o aeroporto de Fort Lauderdale daria entre meia hora e 40 minutos, dependendo do trânsito. Guardem essa informação porque ela vai ser bem importante. E para piorar, o Chico e o Dale se perderam um do outro quando o voo do Dale pousou e precisaram usar o sistema de comunicação do aeroporto para se encontrarem. Às seis e meia da noite, os dois já teriam se encontrado e entraram no carro do Chico. Ele disse que o Dale ainda pediu para ele parar em um posto de gasolina, para ele comprar cigarros e fazer uma ligação em uma cabine que tinha no posto. Depois disso, quando o Dale voltou para o carro, ele pediu para o Chico se ele poderia deixar ele em uma festa e o Chico falou que não dava, porque às 20 horas, como eu disse, ele precisava buscar o sogro, que não era tão perto dali. Mesmo assim, ele deixou o Dale na metade do caminho até essa festa em um restaurante chamado Rusty Pellica. E nesse restaurante, o Dale ia se encontrar com amigos daquele Thomas, o vizinho do Chico, que apresentou ele à família Pike. Então, como ele ia estar com pessoas que conhecia, o Chico acabou deixando o Dale na porta desse restaurante e viu ele indo até um carro Lexus branco, onde tinha um motorista que ele não reconheceu. O Chico ainda disse que durante todo o caminho, ele e o Dale nem chegaram a falar sobre o Pike's Hotel. Eles só combinaram de se encontrar dali a três dias, em 18 de fevereiro, em Nova York, já que o Tony Pike estaria em Nova York, e aí os três, juntos, iriam negociar. Essa atitude do Chico de deixar o Dale, que não era da cidade, sozinho, seria muito questionada mais tarde. Mas quanto a isso, o Chico disse, abre aspas, Quando o deixei, não foi como se eu tivesse o deixado debaixo de uma ponta. Eu deixei ele num carro que custou mais ou menos 70 mil dólares com uma pessoa que parecia um ator de cinema. Não havia nada que me desse qualquer tipo de dúvida. Fecha aspas. Naquele momento, eram 7h15 da noite. Eles saíram do aeroporto às 6h30, de acordo com o Chico, pararam em um posto de gasolina por alguns minutos, e quando chegaram no restaurante, o Rossi Pelican, já eram 7h15. Todo esse trajeto do aeroporto até o restaurante é de mais ou menos meia hora. Então, supondo que eles perderam 15 minutos no posto de gasolina, esses horários batiam. Eles passaram 45 minutos juntos nesse trajeto todo, até que na história do Chico, o Dale entra em um carro branco na frente do restaurante, com um homem que parecia um ator. Nessa hora, às 7h16, o Chico faz uma ligação para sua esposa, e nessa ligação, ele não fala sobre ter buscado o Dale no aeroporto. Mas essa ligação, ela foi realmente captada por uma torre de telefone perto da praia de Virgínia, que fica só a 7 minutos de distância do restaurante Pelican. E logo, vocês vão entender a importância dessa praia. De qualquer forma, na versão do Chico, ele teria ido ali do Rossi Pelican, direto para o aeroporto de Fort Lauderdale, o que é em torno de uns 45 minutos de carro. E, de fato, existem provas de que, às 8h, o Chico estava no aeroporto de Fort Lauderdale para buscar o sogro. Depois disso, o Chico não mencionou para ninguém sobre o Dale Pike. No dia seguinte, 24 horas depois, o corpo de Dale apareceria sem vida na praia de Virginia Beach. Era 16 de fevereiro, quando a polícia de Miami recebeu um chamado para a praia de Seward Beach, que, na verdade, é um trecho dessa praia Virginia Beach. Essa praia fica em Virginia Key, que é um trecho de ilha que pertence à Miami. Essa praia Seward, em específico, ela estava fechada para banhistas por causa de um tornado recente que deixou a praia ali em péssimas condições. Mas, mesmo assim, ainda tem aqueles surfistas que passavam por lá por causa das ondas boas. E, às 6h da noite, um surfista viu um rastro de sangue na areia, que levava até uma vegetação bem baixinha, onde tinha um corpo já sem vida. E, sim, era o corpo do Dale Pike. Só reforçando, na praia que ficava só a 7 minutos do restaurante Rossi Pelican, onde o Chico teria deixado ele. O corpo do Dale foi achado sem roupas e, a causa da morte, foram dois tiros na nuca de uma arma calibre .22. Não tinha nenhum vestígio na cena do crime, nenhum DNA, nenhum resíduo ou digital. Porém, a polícia identificou, na hora, o corpo como o do Dale, porque, bem ao lado de onde ele estava, tinham vários objetos caídos, como o cartão de embarque de avião do dia anterior, no seu nome, um amuleto do Pike's Hotel e suas roupas ensanguentadas. Já essa arma do crime, uma .22, nunca foi encontrada. Além disso, os policiais também viram ao lado do corpo um cartão de telefone que tinha sido usado na noite anterior para ligar só para um número, o do Chico Forte. Três ligações tinham sido feitas, duas para um número bem parecido com o do Chico, como se o Dale estivesse tentando acertar o número dele, e uma para o número certo do Chico. A ligação com o número certo tinha sido feita ali pelas 5h45 da tarde do dia anterior, ou seja, quando o avião do Dale pousou no aeroporto de Miami e eles estavam tentando ali se encontrar. E antes que vocês esqueçam desse detalhe, no cartão telefônico e no próprio telefone público não tinha nenhum registro daquela tal ligação feita no posto de gasolina. Assim que a polícia soube quem era a vítima e viram que se tratava de um homicídio, o Chico acabou se tornando o principal suspeito, né? Porque ele foi a última pessoa para quem o Dale fez uma ligação e porque a polícia de Miami já começou a descobrir a conexão entre os dois por causa da venda do hotel. Quando saiu a autópsia do corpo do Dale, a hora da morte prejudicava ainda mais o Chico forte. Segundo o perito, analisando as condições do corpo, a morte do Dale teria acontecido na noite do dia 15 de fevereiro, entre umas 6h da tarde e 7h15 da noite. Ou seja, era a janela de tempo exata em que o Chico passou com o Dale. E o fato do corpo estar sem roupas, mas não ter nenhum sinal de agressão sexual, indicava que quem o matou teria tentado fazer a cena parecer um ataque com finalidade sexual. Enquanto a polícia começou a refazer os passos do Dale do dia anterior, o Chico se preparava para viajar para Nova York. Isso porque ele diz que tinha combinado com o Dale e o Tony de se encontrarem em Nova York para fazer aquela reunião sobre o hotel. Na versão do Chico, quando ele chegou em Nova York, ele recebeu uma ligação de um amigo que falou que o Dale estava morto e que o Tony estava a caminho de Miami para ver o corpo do filho. O Chico diz que só ali que ele descobriu da morte do Dale e que ele até tentou ligar para o Tony para eles irem juntos para Miami, mas ele não conseguiu nenhum contato. Então ele teria pego o primeiro voo de volta para Miami e no dia 19 de fevereiro, ele recebeu uma intimação da polícia para ir até a delegacia. Quando ele chegou na delegacia, um policial ainda tentou assustar o Chico mentindo e dizendo que além do Dale, o Tony Pike também teria sido assassinado lá em Nova York, da mesma maneira que o filho, mas isso não era a verdade. O Tony estava vivo. E o Chico diz que isso deixou ele muito nervoso e levou ele a mentir. Ele disse para a polícia que ele estava sim comprando o hotel do Tony, mas que nem conhecia o filho, o Dale. Ele foi dispensado naquela hora, mas ele voltou a ser interrogado no dia seguinte, dia 20 de fevereiro. E rapidinho, os policiais conseguiram os registros do aeroporto que mostravam que o Dale e o Chico tinham feito ligações um para o outro do sistema do aeroporto de Miami há cinco dias atrás. E vendo que ele foi pego ali na mentira, o Chico logo se retratou e disse que conheceu sim o Dale. E então ele contou a versão que eu disse aqui para vocês, que ele teria buscado levado ele no aeroporto, levado ele às 7h15 até um restaurante, que na frente do restaurante o Dale teria entrado em um carro com um homem. Ele até chegou a fazer um retrato falado desse homem e eu vou colocar aqui para vocês. E vale dizer que os interrogatórios não foram feitos da forma ideal, que não tinham um advogado para o Chico e nem gravações de áudio e vídeo. E o Chico diz que vários interrogatórios foram feitos dessa maneira. ele conta que até chegou a levar os documentos da venda do hotel para os policiais verem que ele não teria motivo para tirar a vida do Dale. Além disso, várias outras coisas foram mal feitas pelos policiais. As transcrições dos interrogatórios levaram meses para serem inscritas e alguns registros telefônicos do Chico estavam errados. Mesmo assim, a polícia identificou aquela ligação feita por ele para sua esposa às 7h16. E a esposa até chegou a ser interrogada e disse que o Chico realmente não tinha falado para ela que buscou o Dale no aeroporto. Já o Chico, ele disse que só não contou para a esposa porque como ele estava atrasado para buscar o sogro que estava meio longe dali, ele não queria ter nenhuma discussão com ela. Mas agora, o Dale estava morto. E para os policiais, aquela ligação para a esposa parecia como uma forma dele criar um álibi. na teoria dos detetives, às 7h15, o Chico já teria tirado a vida do Dale, já que às 8h, ele estava no aeroporto de Fort Lauderdale com o sogro. E a ligação para a esposa feita às 7h16 teria sido feita ali perto da cena do crime, já que se vocês lembram, uma torre de celular na região identificou o celular do Chico ali em Virginia Key. Tudo isso se encaixava naquele espaço de tempo da saída do aeroporto às 6h30 até às 8h da noite quando o Chico estava com o sogro. Para a gente entender a linha de raciocínio dos detetives, vamos trazer de novo a linha do tempo. A autópsia do Dale declarou a hora da morte entre 6h e 7h15 da noite. Vamos supor que o Chico e o Dale não pararam no posto e nem no restaurante e foram direto para a ilha de Virginia Key, onde o corpo do Dale foi encontrado no dia seguinte. O caminho do aeroporto até essa ilha é de uns 25 minutos de carro. Ou seja, se eles saíram do aeroporto de Miami às 6h30, eles chegaram na ilha às 6h55. Lá o Chico teria atraído o Dale até a praia, atirado nele duas vezes, arrastado ele até uma vegetação baixa da praia e tirado as roupas dele para que o crime parecesse ter uma motivação sexual. E tudo isso precisaria ser feito em 20 minutos porque às 7h16 ele ligou para a esposa ali na ilha e já deveria estar voltando ali a caminho de Fort Lauderdale para em 40 minutos chegar ao aeroporto e encontrar o seu sogro às 8h. 20 minutos era a janela de tempo que o Chico tinha para ter tirado a vida do Dale, pensando em um crime muito rápido em que tudo dava exatamente certo. Era possível. mesmo assim vocês podem estar pensando não tinham evidências suficientes que o ligassem ao crime. Mas acontece que a polícia descobriu algo muito incriminador. O Chico e aquele amigo dele Thomas algum tempo atrás tinham comprado uma arma. Quem pagou por ela tinha sido o Chico mas ela estava registrada no nome do Thomas Knott e adivinhem qual era o calibre da arma. Isso mesmo 1.22 a mesma arma que tirou a vida do Dale. O Chico se defendeu sobre isso e disse que a arma sempre foi do Thomas. Ele conta que acompanhou o vizinho na compra dessa arma e que o cartão do Thomas foi recusado. Então ele pagou pela arma com o cartão dele. De acordo com ele a arma sempre esteve com o Thomas. E já o Thomas foi interrogado sobre isso e disse que meses antes da morte do Dale ele deu a ponto 22 para o Chico. A polícia procurou nas casas e nos carros de ambos mas a ponto 22 nunca foi encontrada. Nesse momento vocês podem pensar não tinha nenhum outro suspeito só o Chico e já que a gente está falando do Thomas vamos dizer que ele se tornou um suspeito também. O Thomas tinha uma arma igual a usada no crime registrada em seu nome conhecia o Spike há anos e era bem famoso por aplicar golpes de investimentos então pode ser que fosse que fizesse sentido o Chico acreditou no envolvimento do Thomas Notts na morte do Dale e chegou a contar em entrevistas que o Thomas se aproveitou dele. Ele diz que o Thomas tinha fraudado mais de 30 milhões de liras para quem não sabe é uma moeda italiana a antigante do euro e o Chico disse também que por ele e o Tony Pike estarem fazendo negócios o Thomas teria ficado com raiva por ele estar fora desse ganho de dinheiro ele ainda disse que o Thomas uma vez ele chamou o Tony Pike de galinha dos ovos de ouro e como se não bastasse além de tudo isso o Thomas já tinha roubado um cartão de crédito do Tony Pike e passou para sua conta milhares de dólares ou seja para ele o Thomas também seria uma grande suspeita que tinha realmente motivos para tirar a vida do Dale mas existe um motivo para as autoridades terem suspeitado menos do Thomas ele tinha um álibi para o horário da morte do Dale várias testemunhas diferentes disseram que viram o Thomas em uma festa na noite do dia 15 de fevereiro talvez a mesma festa para onde o Chico disse que o Dale queria ir mesmo assim a polícia interrogou o Thomas e fez quatro testes do polígrafo com ele nesses testes ele passou em um e falhou em três meses de investigação se passaram com muitos interrogatórios do Chico e todo esse tempo a polícia confiscou várias vezes o carro dele que era um jipe o Chico disse que nesses meses ele literalmente desmontaram o carro e que vários especialistas analisaram as peças em busca de qualquer pista que pudesse ligar o Chico ao crime e até então nada tinha sido encontrado até que resolveram fazer uma terceira análise do carro depois de três meses aqui a gente já está em maio de 98 de acordo com um advogado do Chico chamado Joe Tacopina existem registros de que um jipe apreendido pela polícia tinha circulado pela cidade nas mãos de policiais nos registros diz que o elevador de carga da polícia tinha parado de funcionar e aí para analisarem o carro mesmo assim os policiais dirigiam ele até uma oficina o Joe Tacopina ainda falou que como o carro estava sobre custódia eles terem dirigido o jipe era ilegal e podia até destruir evidências bom de qualquer forma o jipe ele foi analisado mais uma vez e dessa vez encontraram poucos grãos de areia no carro compatíveis com a areia da praia aonde o corpo do Dale foi encontrado sobre isso o Chico ele se revoltou e falou que ele tinha passado por várias praias de Virginia aqui depois da morte do Dale e que essas praias tinham a mesma areia e fazia sentido além disso ele achava muito estranho que nas primeiras vezes que o carro foi analisado os especialistas não encontraram nada o advogado do Chico ainda reclamou que não existem fotos desses grãos de areia achados no carro ali dentro do carro dentro do ambiente só depois de já terem sido recolhidos em um tubo de ensaio da perícia ou seja será que foram colocados ali será que foram plantados enfim quando o detetive foi questionado sobre isso ele disse que a câmera parou de funcionar na hora e que por isso eles só conseguiram fotografar a areia mais tarde no tubo de ensaio mesmo assim para a polícia aquela evidência e as outras pistas eram suficientes para ligar o Chico ao caso naquele mesmo ano de 98 ele foi preso acusado pelo homicídio do Dale Pike Chico esperou até o ano de 2000 quando o julgamento finalmente começou ele foi a júri popular na Flórida e foi julgado por 12 pessoas a acusação usava como provas a areia encontrada no carro as mentiras que ele contou sobre não ter conhecido o Dale Pike a arma de calibre 22 que ele tinha ajudado Thomas a comprar uma possível motivação e a ligação do celular que o colocava na hora e no local do crime sobre a motivação a acusação dizia que o Chico pretendia dar um golpe no Spike usando o hotel a acusação ainda disse que não seria a primeira vez que o Chico tinha se envolvido em algum crime que aquele cartão que o Thomas Knott roubou do Tony Pike também tinha sido usado por Chico para pegar para si mesmo uma boa quantia de dinheiro quanto ao curto espaço de tempo que o Chico teria para o crime a polícia justificou que ele podia ter tido alguma ajuda para tirar a vida do Dale tão rápido o Chico insistiu na sua inocência e disse que também não sabia quem tinha feito aquilo de qualquer forma a polícia acreditava que ele ainda conseguia ter cometido o crime naquela janela de tempo a ligação feita para a esposa também teria sido uma forma ali de limpar os seus rastros a praia em que o corpo do Dale foi encontrado também era muito conhecida por ser uma praia de surf e windy surf então para a acusação fazia muito sentido que o Chico conhecesse aquela região e soubesse que por conta do tornado recente a praia estaria praticamente vazia já a defesa do Chico se baseava na teoria de que tudo aquilo seria uma grande conspiração e a polícia teria feito do Chico um bode expiatório e para isso o advogado dele usou como argumentos a falta de evidências concretas as falhas da polícia na investigação e nos interrogatórios e as estranhas coincidências como a areia sendo encontrada só na terceira análise do carro ou também o horário exato da morte do Dale o advogado ainda disse que tudo apontava para o Chico de forma forçada com aqueles documentos do Dale que pareciam colocados de propósito do lado do corpo porque ele teria tirado a vida do Dale Pike se ele queria comprar o hotel do pai dele a defesa também ainda apontou para aquele documentário do Chico sobre a morte do Gianni Versace e como eu disse para vocês como aquele documentário ele trazia uma teoria de que a polícia acobertou o verdadeiro culpado para a morte do Gianni Versace para as autoridades podiam ser podia ser benéfico ter o Chico ali atrás das grades porque ele estava falando coisas que ele não deveria falar sobre o Thomas as suspeitas dele nem chegaram a ser citadas no julgamento já o Tony Pike ele não testemunhou no julgamento mas ele acredita sim na teoria de que o Chico planejava uma fraude contra ele no fim as evidências existentes foram suficientes para que a maioria do júri de 12 pessoas condenasse o Chico à prisão perpétua no dia 15 de junho de 2000 desde então o Chico segue preso na Flórida e continua insistindo que é inocente dando várias entrevistas e pedindo por revisões do processo ou para que ele pelo menos seja mandado para a Itália para cumprir a pena dele na Itália esse é um dos casos que levantam muitas dúvidas muitas perguntas continuam sem respostas e algumas atualizações surgem de tempos em tempos uma delas é sobre o Thomas que chegou a ser acusado de roubo pelo Tony Pike o Thomas ele foi julgado e condenado por fraude e existem rumores mas vale ressaltar que são só rumores de que a esposa do Thomas teria dito que na noite em que o Dale morreu o Thomas mentiu sobre ter um álibi para a noite toda e que ele teria saído por duas horas da festa em que ele disse que estava além disso uma mulher chamada Verônica Lee foi uma das juradas do caso do Chico em 2000 e ela teria contado para CBS News anos depois que ela foi pressionada a condenar o Chico mesmo doente desde os anos 90 o Tony Pike viveu até os 85 anos ele faleceu em 2019 no próprio Pike's Hotel o Pike's ainda existe e hoje se chama Pike's Ibiza e ainda é um destino muito procurado para quem vai visitar a Espanha o Dale Pike tinha um irmão chamado Bradley Pike e vale dizer que o Bradley não acha que o Chico tenha tirado a vida do seu irmão e diz que continua lutando para descobrir a verdade ele até chegou a contar que uma vez um detetive mandou um e-mail para o seu pai dizendo que abre aspas estava aliviado que o Chico tinha sido condenado porque eles não tinham provas suficientes fecha aspas o Bradley ele aparece no documentário da CBS chamado o caso contra o Enrico Forte o Chico está preso há 23 anos no momento em que a gente está publicando esse episódio no início de 2024 e o advogado o Joe Tacopina fala muito sobre a dificuldade de reabrir o caso e que para isso eles precisariam de novas evidências nos últimos anos os advogados do Chico abriram seis pedidos de revisão do caso mas todos foram negados em dezembro de 2020 o ministro das relações exteriores italiano Luigi Di Maio deu uma declaração que dizia que o Chico seria transferido para a Itália para cumprir a pena lá mas três anos depois agora em 2023 ele ainda não foi transferido e ainda não houve nenhuma atualização do assunto enquanto isso o Chico ele escreve algumas cartas da prisão em que ele fala que viveu esses últimos 23 anos quase que em um transe e ele usa o tempo que ele tem livre para treinar cães depois de um processo bem longo para essa autorização dentro da prisão e agora chega na hora da minha opinião e da Mari vamos começar pela minha opinião no final de todo o episódio a gente traz as nossas opiniões lembrando que aqui não é baseado em nada é simplesmente o que eu assisti o que eu pesquisei e aquilo que eu acho sobre o caso esse é um caso muito conhecido na Itália mas com muita pouca informação fora da Itália foi muito difícil para a gente conseguir trazer esse caso aqui hoje porque a maioria dos vídeos dos documentários das coisas estão em italiano é inclusive esse documentário que o próprio Chico Forte fez ele está em italiano e eu conheci esse caso através de um outro italiano uma pessoa italiana que eu conheço meu namorado para quem não sabe ele é italiano então um amigo em comum da gente comentou falou Érica já que você está morando em Miami você conhece o caso do Chico Forte ele tem alguma coisa relacionada com Gianni Versace e ele é um italiano que está preso nos Estados Unidos e eu falei não nunca ouvi falar desse caso deixa eu pesquisar no que eu pesquiso eu achei esse caso muito interessante porque os italianos eles realmente acreditam que o Chico Forte ele é inocente a grande maioria e nos Estados Unidos mal tem notícias sobre esse caso eu achei só um pouco curioso eu lendo pesquisando olhando tudo sobre esse caso eu acredito que o Chico Forte ele é culpado por esse crime não tem nenhuma outra pessoa que a gente consiga colocar com tantas razões é impossível colocar outra pessoa a polícia claro que a polícia sempre vai querer encerrar o caso de forma mais rápida porque é o trabalho deles é o trabalho da polícia encerrar o caso resolver casos então tudo apontava para o Chico porque que eles iam procurar outras pessoas enfim eu acho de fato que o Chico ele é culpado para esse caso e eu acho muito sem noção realmente vinha essa teoria de que ele de que a polícia poderia se sentir ameaçada porque ele fez um documentário falando mal da polícia de Miami no caso Johnny Versace foi aquilo que a gente falou o documentário que ele fez estava em italiano de que forma isso iria impactar a polícia daqui não é que as pessoas iam assistir aquele documentário e iam julgar enfim não acho que tenha relação eu acho que realmente o Chico Forte é culpado e eu acho que talvez seja justo ele ser ele talvez voltar para a Itália para enfim ter a pena dele na Itália agora eu quero saber a opinião de vocês deixa aqui embaixo eu sempre abro a caixa de comentários para ver a opinião de vocês e antes de acabar vamos para a opinião da Mari Oi gente eu sou a Mari e eu vim dar a minha opinião e trazer algumas curiosidades sobre o caso do Enrico Forte eu acho que esse é um caso bastante complexo porque ele envolve figuras muito famosas e infelizmente eu acho que é um daqueles casos em que a gente nunca vai saber 100% o que aconteceu se você acredita que o Chico é culpado ou se você acredita que ele é inocente acho que a gente só realmente saberia totalmente o que aconteceu com novas evidências e a gente sabe que tem pouquíssimas evidências mesmo se tratando de um caso com pessoas famosas e ricas me lembrou até um pouco o caso da Gildondo que tem um episódio aqui no Casos Reais que é o Quem Matou Gildondo que é um grande mistério até hoje pela falta de evidência uma curiosidade é que o caso do Chico foi muito comparado ao caso da Amanda Knox que para quem não sabe foi acusada de tirar a vida da sua colega de apartamento na Itália a Amanda era americana e estava morando na Itália enquanto o Chico era italiano e estava morando nos Estados Unidos mas tiveram muitas comparações não só por isso como também pelo fato de que poucas evidências os condenaram e muita gente tinha dúvida será que a Amanda estava sofrendo um julgamento injusto ou ela realmente era culpada além disso outra curiosidade é que mesmo que você talvez não conheça o Enrico Forte como eu não conhecia o Tony Pike que é o dono do Pike's Hotel que hoje em dia é o Pike's Ibiza é bem famoso ele ficou bastante famoso pela proximidade com o Fred Mercury com outros artistas da época e ele até apareceu naquele clipe do One que a Erica comentou mais cedo aqui no episódio e apesar disso apesar do Tony Pike ser uma figura pública bem famosa não tem muitas informações sobre o Dale Pike na internet nem mesmo informações sobre o seu funeral acho que isso é um caso que acabou caindo no esquecimento ao longo do tempo na mídia com exceção da mídia italiana que fala bastante sobre o Chico e principalmente fala sobre uma possível inocência dele mas na própria mídia americana é difícil achar reportagem sobre o caso com exceção da CBS News e da jornalista Erin Moriart que cobriu bastante o caso e até entrevistou o irmão do Dale Pike é isso pessoal muito obrigada se você ficou até aqui não deixe de compartilhar nos seus stories esse episódio para mais pessoas conhecerem casos reais e por favor deixe uma avaliação desse podcast um comentário qualquer coisa já que você ficou até aqui um beijo e até semana que vem em mais um episódio do Casos Reais do Casos Reais